Olá, crianças, tudo bem? Vamos dar início hoje abrindo o livro de atividades em língua portuguesa, lá na página 18, e vamos falar sobre palavras com um R e palavras com dois R's. Mas antes da gente fazer atividade, eu tenho uma história para vocês. Prestem bastante atenção! História R Fortão e R Fraquinho Essa história aconteceu em uma cidade chamada R-Lândia, e a principal atividade dessa cidade era criar palavras. Nessa cidade existia dois R's que não se conheciam. Eles eram muito diferentes, mas cada um tinha sua importância. Um deles era o R Fortão. Ele era grande, musculoso, forte e muito corajoso. Olha o R bem fortão, olha o R bem fortão, ele gosta de comer feijão, ele gosta de comer feijão. Do outro lado da cidade morava outro R, mas esse não era nada forte. Esse R era bem fraquinho, com as suas pernas finas e com seus braços nada musculosos. Quando ele andava na rua, todo mundo falava, Lá vem o R fraquinho, olha o R bem fraquinho, olha o R bem fraquinho, ele gosta de ganhar carinho, ele gosta de ganhar carinho. Nessa cidade, cada R tinha sua qualidade. O R fortão era responsável por criar palavras que começavam com a letra R, e tinha esse som. No começo ele é fortão, no começo ele é fortão, escrevo rei, rato, roupa e rojão, escrevo rei, rato, roupa e rojão. O R fortão ficava todo orgulhoso, porque com seu R forte, ele conseguia escrever várias palavras. O R fraquinho também tinha sua função, e era tão importante quanto o do R fortão. O R fraquinho era responsável por criar todas as palavras em que o R aparecesse no meio. As palavras do R fraquinho tinham um som fraquinho, rrr, rrr. Lá no meio ele é bem fraquinho, lá no meio ele é bem fraquinho, escrevo as palavras baratê e carinho, escrevo as palavras baratê e carinho. O R fraquinho é muito importante, mas ele estava ficando muito chateado, ele não queria mais formar palavras, pois ele malhava e não conseguia ter os músculos do R fortão. Aí ele foi ficando cada dia mais triste. Um dia o R fortão, que além de musculoso, era muito generoso e bondoso, ficou sabendo que existe um R fraquinho lá do outro lado da cidade. O outro Rzinho, que apesar de fraquinho, era muito importante. O R fortão resolveu ir lá conhecê-lo. E quem sabe até fazer um novo amigo. O R fortão pegou seu carro e atravessou a cidade até chegar lá. Quando ele chegou, tratou-se logo de se apresentar. Olá R fraquinho, eu sou o R fortão, vim conhecer você e quem sabe fazer um novo amigão. O R fraquinho nem acreditou que estava vendo. Ele não imaginava que recebeu o R fortão na casa dele. Ele ficou tão assustado, mas fraquinho e encolhido. Mas o R fortão encorajou o novo amigo. Vamos lá, vamos lá, vamos trabalhar. Tenho certeza, com a minha força, eu poderei te ajudar. Um pouco desconfiado, mas também muito empolgado. O R fraquinho resolveu aceitar o R fortão do seu lado. Com a ajuda do R fortão, o R fraquinho também ganhou força. Mas unido ele fica forte, mas unido ele fica forte. Escrevo carro e também serrote, escrevo carro e também serrote. A partir daquele dia, os dois R ficaram muito amigos. Criaram muitas palavras novas. Nas quais o R aparecia junto com outro R no meio das palavras. Os dois R juntos ficavam com um sonzinho forte. Com essa união dos amiguinhos, a cidade ganhou novas palavras. Palavras começadas com R, palavras com R no meio e palavras com dois R. A cidade de Irlandia ficou mais conhecida. Como vocês viram, a letra R, ela pode ter diferentes sons, dependendo da sua posição na palavra. Veja esses exemplos. Quando o R está na frente, ele fica forte. Rua, rato, roupa. Quando ele está no meio, ele fica fraquinho. Barata, cadeira, lareira. Quando ele está com dois R no meio, fica assim, fortinho. Barraca, cachorro, macarrão. Espero que vocês tenham gostado dessa historinha. Beijinho e tchau, tchau. Agora, vamos às atividades. Diz assim, leia estas palavras. Caro, peneira. Letra A, o som representado pela letra R nessas palavras é igual ou diferente? Pinte as palavras em que o R representa este mesmo som. Tem as palavras abóbora, arroz, arriscado, carapuça, caramelo, amarelo, rato, risco, corajoso. Tem que ter o mesmo som de caro e de peneira, ok? Na número 10 diz assim, agora leia estas outras palavras. Carro, terra. Tem diferença, não tem? Aí o R está mais forte. Lembra da história que os dois R se uniram e ficaram muito fortes? Então, você vai procurar em revistas ou jornais outras palavras escritas com dois R's e vai colar aqui neste espaço, ok? Agora, vá para a página 19, onde diz assim, no número 11. Organize as palavras de acordo com a indicação dos quadros. Você vai colocar no quadro separando deste lado palavras com um R só e deste lado palavras com dois R's. No número 12, escreva as palavras que representam os elementos ilustrados a seguir. Coroa, caracol, coruja, cadeira, tesoura e tesouro. Certo? Faça tudo com bastante atenção para não errar. Isso aí vai começar. De novo, vamos lá. Mais certo? Vamos lá.